Senhoras e senhores, este é o evento principal da noite. No corner vermelho, este homem tem 35 lutas, 35 vitórias, nenhuma derrota. O cartão invicto dele tem 14 lutas por nocaute, 10 por estrangulamento, 7 por fratura exposta, 3 por deformação facial e 1 por afundamento de crânio. Ele é faixa preta de jiu-jitsu, judô, karatê, muay thai, sambô, black mamba e sétimo dan de krav maga. Ele é o atual campeão dos pesos pesados, o triturador de ossos, o canibal da baixada, o elenco estupra-pone-siva. No corner azul, este homem tem um cartel de 4 lutas, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Ele luta capoeira, é professor de pilates da Smart Fit do Alphabarra. Ele é o nosso desafiante, Marcelo Caetano Peixoto Neto. Pronto! Pronto! Peraí, só um instantinho. O que que foi? Pra eu entender aqui umas coisas. Entender o quê? Essa coisa que o rapaz mencionou aí que ele já afundou crânio, isso daí é... Foi um acidente, ele já pediu desculpa. É, agora, esse canibal, isso é tipo um apelido, não é aquele que realmente comeu uma pessoa. Se for a dois anos, ele tá incondicional. Vamos lá? Ah, tá ok. Tá solto. Pronto! Pronto é uma palavra forte pra eu dizer que eu tô agora. Vai lutar ou não vai? Eu vou lutar! A gente tem que começar a luta. Peraí, só um instantinho. Só, de repente, ligar pra minha esposa, hein? Pô, cara, não dá. Ela está grávida. Eu escrevo uma carta rápida, dá um papelzinho com caneta aqui, a própria punha eu faço. Ó, o pessoal vai começar a banhar. Não, tá, tá. Pergunta de novo. Pronto. Tô, porra! Aí, ele já tá nervoso antes de começar a luta, tá? Porra! Ninguém fala, tô porra! Não pode cancelar a luta. Vamos cancelar, dá sim pra cancelar. Por favor, eu não sou nem lutador. Próximo, a gente se... LUTEM! Altos! 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 Eu já falei que eu tô de alta. Parou, mas ele tá encostando aqui mais do que podia! Tá encostando mais do que podia! Isso que nem é possível que ele corte todos nós, pelo amor de Deus! Qual é o seu animal de poder? Qual é o limite de Marte, Marcelo? Tô cega! Ele está encostando mais do que dia, pelo amor de Santo Cristo! Por favor, qual é o seu animal de poder? Tem que ter um animal de poder! O mesmo! Olha o mesmo! A pessoa só pode lutar com o seu animal de poder! Não é possível! Olha a platé que tá gritando teu nome lá! Olha a platé gritando teu nome lá! Olha lá! É fogo de arquibancada! Viva! Tem fogo nas arquibancadas!